Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, sabe quando você compra aquele feijão que vem com aquele gosto esquecido de terra, de pedras? Então eu comprei esse feijão e veio assim, e tava com um gosto muito ruim, até o tempero não tava pegando direito E eu vou mostrar aqui como que eu fiz pra que esse gosto ruim saísse dele Bom, eu vou usar o vinagre, esse aqui é de álcool, mas você pode usar qual você tiver em casa, qual você tiver aí Eu vou palhar aqui, até ensopar todo o feijão Se tiver bem ensopadinho, agora eu vou mexer Agora eu vou deixar descansar um pouquinho no vinagre Gente, observa a sujeira que ficou só com a água do vinagre Uma água bem preta, bem escurecida Isso porque eu já tinha lavado ele Agora eu vou adicionar um pouquinho de água aqui junto com o vinagre E vou continuar lavando ele Estragando bem Pra ele ficar bem rinquinho Bom, eu já joguei aquela água com o vinagre Agora eu vou acrescentar mais água E continuar lavando ele novamente Até eu perceber que a água não tá mais saindo suja Isso deve significar que ele já limpou Agora eu vou botar pra cozinhar e vamos ver se o gosto vai ficar diferente Bom, gente, já cozinhei o feijão, já tá pronto E realmente aquele gosto de terra saiu O tempero pegou muito bem e ficou delicioso, tá bom? Funciona essa receita E se você gostou dessa dica, deixe seu like Inscreva-se no canal Eu sempre estarei trazendo coisas novas aqui pra mostrar pra vocês E aí E aí